Eu quero contar hoje do compadre Abílio. Você conheceu o Abílio? Conheci o Abílio. Aquele pão duro, munheca. E ele me fez vir pra alguém? É, eu também acho. O Zé. Rapaz, esse Abílio é teu munheca. Olha só, que um dia tava no trem, tava indo pra São Paulo. Quando de repente, teve uma gritaria real. Tá dando gritando aquele negócio tudo. É que o outro trem tava vindo no sentido contrário. E os dois iam bater de frente. Não ia ter salvação. Aí demorou. Todo mundo começou a gritar, entrou em desespero. Era só, ai meu Deus do céu. Ai minha Nossa Senhora, me proteja. Socorro pra lá, socorro pra cá. Socorro com medo? Não. Ia bater os dois trem. Os dois trem iam bater. Aí, uma falou assim, vou perder meus filhos. A outra, vou perder meus amigos. O trem vai bater, Virgem Maria. Nós vamos tudo perder a vida agora. Unha de fome, buquirana do Abílio. Sabe o que ele falou? Não. Falou assim, ó. Parou, falou. Já pensou? Eu comprei o binhete de ida e volta pra São Paulo e vou perder a volta? Tá. Ah! Ah! Tá lá? Ah!